Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quinta sessão ordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Vai aqui no verde. Convido o nobre vereador Joacildo para fazer um trecho da leitura da Bíblia. Peço que todos fiquem em pé. Jó capítulo 13, versículo 1. Jó confia em Deus e não nos amigos que são injustos. Eis que meus olhos viram todas as coisas, meus ouvidos as ouviu e as compreendi todas. Ata da quarta sessão ordinária do ano de 2021, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permanece sentado. Quem for contrário, o que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Antes de passarmos para o expediente, orienta os nobres pares que a votação se dará eletronicamente. Como é a primeira sessão nesse sistema de votação, caso haja alguma falha, a gente volta como era. Aqui? Aqui? Onde? Está meio bugado isso aí, meu. Está lento? Está bem lento. E agora? Ah, está. Já deu. Agora eu... Nossa, a internet. Acho que todo mundo conectou a internet e não está aguentando. Não está conseguindo ver o site? Agora. Requerimento 002 de 2021, autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 002 de 2021, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos manifestação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento 10 de 2021, autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Em atenção ao requerimento 10 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício 21 de 2021, em resposta ao requerimento 011 de 2021. Autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento 011 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, comunicamos que estamos levando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Estamos levantando. Assim, solicitamos prorrogação do prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício 22 de 2021, em resposta ao requerimento número 12 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 12 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 23 de 2021, em resposta ao requerimento 13 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 13 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Ofício número 24 de 2021, em resposta ao requerimento 015 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 15 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 25 de 2021, em resposta ao requerimento número 2 de 2021. Prezado Senhor Vereador, em atenção ao ofício, em referência, informamos que, tendo em vista necessidades quanto à liberação de áreas, estão sendo processadas alterações e atualizações nos projetos executivos do sistema de esgotos para o bairro siriaco. Em consequência, o cronograma para a licitação e implantação das obras deverá ser objeto de definição junto ao Executivo Municipal. Sem mais, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de respeito e consideração. Atenciosamente, Adriano José Branco, Gerente de Divisão da Sabesp. Oficio DR2, nº 63 de 2021, referente ao ofício 020 de 2021, requerimento 25 de 2021. Prezado Senhor, vimos pelo presente, em atenção ao solicitado por Vossa Senhoria, referente a informações sobre os radares que foram retirados das rodovias Padre Guilherme Howell, SP-79, no Trevo Alto de Piedade e na estrada do bairro Miguel Russo e na rodovia Bungiro-Nacal, próximo à entrada do bairro dos Ortizes. Esclarece, o DR, desde junho de 2020, encontra-se sem contrato de radares, estando no aguardo do novo edital de contratação de novos equipamentos medidores de velocidade em data ainda não definida. Sem mais, atenciosamente, o engenheiro Alfredo Moreira de Souza Neto, diretor da DR2. Procedência Poder Executivo Processo nº 7678, de 2001 Assunto Projeto Lei nº 3, de 2021 Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica à empresa Aviação Elvio Transportes e Turismo Limitada Durante o período de dois meses, conforme especifica Eu vou tomar Porque agora vai ler tudo isso Ofício nº 18, de 2021 Piedade, 22 de fevereiro de 2021 Excelentíssimo Presidente Temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares O Projeto Lei nº 03, de 2021 Que tem por escopo Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica à empresa Aviação Elvio Transportes e Turismo Limitada Durante o período de dois meses, conforme especifica Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência Assim como aos nobres, dignos vereadores Que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa A nossa manifestação de elevado apreço e consideração Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal Mensagem do Projeto Lei nº 03, de 2021 O presente Projeto de Lei nº 03, de 22 de fevereiro de 2021 Tem como objetivo Dispor sobre a concessão de subvenção econômica A empresa Aviação Elvio Transportes e Turismo Limitada Durante o período de dois meses É de conhecimento comum As pesarosas consequências Decorrentes do estado de emergência Na saúde pública Em razão da pandemia do SARS-CoV-2 Causador da infecção COVID-19 Essa realidade reclama esforços das autoridades públicas Também é sabido por todos Que as necessárias medidas de isolamento social Adotadas desde o último ano Que segundo especialistas Evitaram um número ainda maior de mortes Por COVID-19 no país Impactaram negativamente A imensa maioria dos setores da economia brasileira Sobretudo em relação ao comércio e serviços Nesse contexto de pandemia e isolamento social O número de passageiros nos sistemas de transporte público Caiu drasticamente nas cidades brasileiras Especificamente Sobre os passageiros de transporte operado por ônibus Essa redução levou ao encerramento e suspensão das atividades em diversas cidades A realidade pela qual perpassa a aviação Elvio Autorizatária responsável pela operação dos serviços em nossa cidade Não é distinta O que tem prejudicado significativamente A adequada continuidade de sua operação É de se asseverar No entanto Que o transporte público Além de ser por si só Direito fundamental Tal como definido no artigo 6º da Constituição Federal É serviço público essencial Ao desempenho das atividades laborais Da população piedadense Devendo ser prestado com eficiência e continuidade A não interrupção e a continuidade da prestação dos serviços de transporte urbano coletivo De passageiros em seu volume normal Portanto é elemento indispensável Além disso O setor emprega um número relevante de pessoas E ajuda hora instituída Deverá propiciar a manutenção desses empregos Por essa razão Foi realizada a consulta junto à Procuradoria Jurídica do Município Bem como a Secretaria de Orçamento e Finanças Afim da viabilidade jurídica da prestação de auxílio público Em favor da autorizatária Afim de garantir a adequada e regular operação de serviços e transporte público em piedade Tendo sido indicada a viabilidade dessa ação Mediante o Instituto da Subvenção Econômica Frente a toda essa conjuntura Frente a toda essa conjuntura excepcional Que reclama ações emergenciais Afim de que a população de piedade possa Ainda que aos poucos Retomar um cotidiano Que beire a normalidade É o que foi concebido e redigido O projeto-lei que ora se apresenta Dotado de absoluto e inquestionável interesse público Revelando-se ainda urgente Rogo tenha o presente projeto Tramitação em regime de urgência Assim solicitamos análise por essa Igreja Casa de Leis Levando à discussão A vossa Procuradoria Jurídica Comissões e Plenário Prefeitura Municipal de Piedade Em 22 de fevereiro de 2021 Assinado Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal Projeto-lei nº 3 de 22 de fevereiro de 2021 Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica A empresa Elvio Turismo Viação Elvio Transportes e Turismo Limitada Durante o período de dois meses Conforme especifica Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito do Município de Piedade Estado de São Paulo Usando as suas atribuições legais Apresenta o presente projeto de lei A digníssima Câmara de Vereadores Considerando a pandemia de Covid-19 E as medidas emergenciais de quarentena Necessárias que estão sendo adotadas Considerando a crise econômica Que está ocorrendo Diante dessas ações governamentais essenciais Para evitar a disseminação do Covid-19 Considerando que o artigo 30 Inciso 5º da Constituição Federal Dispõe que cabe ao município A organização e a prestação Do serviço de transporte público municipal Que tem caráter essencial Diretamente ou por meio de empresas particulares Considerando que o decreto municipal Número 5.358 De 29 de julho de 2011 Autorizou que a empresa Aviação Elvio Transportes e Turismo Limitada A EPP Realizasse a prestação Do transporte público Do município de Piedade de São Paulo E que atualmente Somente tal empresa Desenvolve essa atividade Nesta cidade Considerando a diminuição De demanda do serviço de transporte público Por conta do Plano São Paulo Do menor fluxo de trabalhadores Em algumas das rotas existentes Dado o aumento do desemprego E a não retomada da economia completa Em meio a esta pandemia do Covid-19 E levando-se em conta A necessidade de manutenção De seus serviços Que se configuram em atividade essencial Considerando que o artigo 2º Item B Do decreto municipal 5.358 De 2011 Prevê Que cabe a esta municipalidade Proporcionar Condições para boa execução Dos serviços de transporte Conforme texto a seguir transcrito Artigo 1º Artigo 1º Em conformidade com o disposto No artigo 2º Item B Do decreto municipal 5.358 De 29 de julho De 2011 Cabe A este ente federativo Proporcionar condições Para boa execução Dos serviços de transporte Coletivo Municipal Considerando Considerando que Caso a empresa Viação Elvio Transportes E Turismo Limitada Fique impossibilitada De permanecer Realizando o serviço De transporte público Esta municipalidade Terá que assumir O comando E operacionalização Dessa atividade Com Todos os ônus Trabalhistas Previdenciários E com manutenção De frota E equipamentos Que isso acarreta Determina Capítulo 1º Das disposições Preliminares Artigo 1º Concessão De auxílio financeiro Na modalidade De subvenção Econômica A Autorizar Área Autorizatária Talvez Do serviço De transporte Urbano De passageiros Empresa Vila Elvio Transportes E turismo Limitada Para a regularidade Continuidade E adequada Prestação De serviços Prestados Atenderá O disposto Nesta lei Parágrafo único A subvenção A subvenção Econômica De que trata Esta lei Destina-se Ao atendimento De relevante Interesse público Com a adoção De medidas Emergenciais Para o enfrentamento Da pandemia Decorrente Do Covid Do Covid-19 E se realizará Nos termos Do artigo 19 Da lei Federal 4.320 De 17 De março De 1964 E dos Artigos 26 E 27 Da lei Complementar Número 101 De 4 de maio De 2000 Artigo Segundo Fica o chefe Do poder Executivo Municipal Autorizado A conceder Autorizarária Eu acho que aqui É autorizatária É Do serviço De transporte Coletivo Urbano De passageiros Do município De Piedade Estado De São Paulo Empresa Vila Elvio Transportes E Turismo Limitada O auxílio Financeiro De que trata O artigo 4º Desta lei Capítulo Segundo Da garantia Da prestação Do serviço Público Artigo Terceiro A subvenção Econômica De que trata Esta lei Visa a garantir O deslocamento Dos usuários No âmbito Do território Municipal Por meio Da prestação De um serviço De transporte Coletivo De passageiros Adequado E cuja manutenção Dos padrões Existentes Se faz necessária Mesmo diante Da pandemia Do Covid-19 Parágrafo Único Constitui Ainda Objetivos Desta lei 1 Impedir Eventual Interrupção Dos serviços De transporte Coletivo Urbano De passageiros No território Municipal Viabilizar A prestação De serviço Com observância Dos princípios Da generalidade Continuidade Eficiência Modicidade Regularidade Atualidade E cortesia E impedir Impedir O aumento Elevado Da tarifa De transporte Coletivo Urbano De passageiros Diante Das medidas De enfrentamento Da pandemia Provocada Pelo Covid-19 Capítulo 3 Da garantia Da garantia O valor Serão Serão destinados Provenientes Da subvenção Econômica De que trata Esta lei Em gastos Considerados Como de capital E investimentos Artigo 6 Caberá A beneficiária Desta lei Prestar contas Acerca Da adequada Utilização Da subvenção Até o décimo Dia do mês Subsequente Do recebimento Do repasse A qual Será analisada Pela secretaria De finanças Em conjunto Com a diretoria De transportes De TRACOP Artigo 7 Sendo os valores Subvencionados Superiores Ao efetivamente Gasto Para o atendimento Do disposto Do artigo 3 Desta lei A autorizatária Beneficiária Deverá promover A restituição Das quantias Remanescentes E Em caso Não o faça Será responsabilizada Civil e administrativamente E seus diretores Ou administradores Poderão responder Criminalmente Se for o caso Capítulo 4 Das obrigações Da concessionária Artigo 8 A beneficiária De que trata Esta lei Se compromete A partir Da sua promulgação A operar Normalmente O serviço De transporte Coletivo Urbano De passageiros Do município De piedade São Paulo Durante o período Em que vigorar A declaração De pandemia Da organização Mundial De saúde OMS Artigo 9 Durante o período De concessão Do auxílio Fica proibida A autorizatária De A A Dispensar Dispensar Seus funcionários Salvo por motivo De justa causa Ou a pedido B Fazer a retirada De prolabore Dos sócios Capítulo 5º Disposições Finais Artigo 10º A lei 4.637 De 4 de julho De 2020 Que dispõe Sobre as diretrizes Orçamentárias Para a elaboração E execução Da lei Orçamentária Para o exercício Financeiro De 2021 E da outras Providências Passa a vigorar A crescida De um artigo 27A Com a Seguinte redação Artigo 27A O chefe Do poder Executivo Poderá Mediante Lei específica Conceder Subvenções Econômicas Em favor Das concessionárias De serviços Públicos Durante Os eventos De saúde Pública Atendendo Ao disposto Do artigo 19 Da lei Federal 4.320 De 17 De março De 1964 E nos Artigos 26 e 27 Da lei Complementar Federal Número 101 De 4 De maio De 2000 Para garantia Para garantia Dos princípios De generalidade Continuidade Eficiência Modicidade Regularidade Atualidade E cortesia Artigo 11 Fica o chefe Do poder Executivo Autorizado A alterar O anexo 2 Da lei Número 4.664 De 11 De dezembro De 2020 Para atendimento Do disposto Nesta lei Procedendo Com o fundamento Nos artigos 41 2 42 E 43 1 Da lei Federal 4.320 De 17 De março De 1964 Inciso 1 1.10 1.10.05 Divisão De transporte 0.4 Ponto 124 Ponto 0044 Ponto 2 Ponto 043 Traço 33 Ponto 50 50 50 Ponto 45 Traço Subvenções Econômicas 500 Mil Reais Artigo 12 Este projeto De lei Segue Acompanhado Com o ofício Da empresa Vila Elvio Com planilha De seu custo Operacional Mensal Artigo 13 Esta lei Entrará Em vigor Na data Da sua Publicação Perdurando Tão somente Para os meses De fevereiro E março Do presente Ano Piedade 22 De fevereiro De 2021 Assinado Geraldo Pinto De Camargo Filho Prefeito Municipal Isso daqui É a planilha Eu cito A seguir Anexo Se encontra A planilha De superávit Financeiro 2021 Próprios Dados A pagar No total De 9.937.091 Reais E 35 Cetavos Dados A pagar 1.376.107.023 Superávit De 8.560.000 60.984.12 Utilizado Decreto Utilizado Em 9.01.2021 Decreto 8.025.2021 Projeto De lei Subvenção Econômica Então já foram Utilizados 861.000 E agora Com a subvenção Econômica É 500.000 Ainda fica Com superávit De 7.199.984.12 Assinado Marils Aparecida De Araújo Ribeiro Secretária De Orçamento E Finanças Segue Um outro Anexo Da Elvio Empresa De ônibus Vila Elvio Limitada Viação Elvio Transportes 93.362 Deduções De receita Bruta 2.477.71 Lucro Bruto 90.884.29 Custos Dos serviços Prestados 254.670.44 Custos Com operação De veículos 85.951.01 Serviços Auxiliares 33.148.86 Custos Com manutenção De veículos 71.525.19 Custos Com comercialização 18.502.09 Salários Despesas Despesas Diversas Com comercialização Segue aqui Despesas Administrativas Salários Do pessoal Administrativo Despesas Administrativas 40.050 Reais 52 Centavos Receitas E despesas Financeiras 14.237.73 No total De despesas 518.085.84 Resultado negativo Prejuízo De 427.201.55 Piedade 17 de fevereiro De 2021 Notas Explicativas Foram Apuradas As receitas As despesas E os custos De janeiro De 2021 2. Este Balancete Demonstrativo É uma prévia Do fechamento Do referido Mês 3. O IRPJ E CSLL É de apuração Trimestral Não sendo apurado Nesta ocasião Assinado Sérgio Renato Reza Administrador Os ofícios Encontram-se Na Secretaria A disposição Dos nobres vereadores O projeto Será encaminhado A Procuradoria Jurídica Da Casa E posteriormente As comissões Faremos Leitura E discussão Dos requerimentos Requerimento Número 27 De 2021 Solicita Informações Relacionadas As receitas E despesas Da pasta Da educação No período De julho De 2020 E fevereiro De 2021 Senhor Presidente Requeiro Obedecidas As formalidades Regimentais E ouvido Igrejo Plenário Que se oficie O senhor Prefeito Municipal Para que nos Encaminha Seguintes Informações Relacionadas As receitas E despesas Da pasta Da educação No período De julho De 2020 A fevereiro De 2021 Um Quais foram As receitas Repassadas Ao município Favor Discriminar A fonte Do recurso O valor E a finalidade Mês a mês Dois Quais foram As despesas No período Favor Discriminar Todos os gastos Mês a mês Quais foram Os gastos Com folha De pagamento Favor Discriminar Os valores Por cargo Inclusive Os bônus Caso Tenham sido Pagos Mês a mês Favor Encaminhar Cópias De todas As notas Fiscais E ou Documentos Das aquisições Feitas Pela Secretaria Da educação Requeiro Ainda Que se encaminhe A esta Casa Somente Informações De domínio Público Justificativa Ocorre Que as Informações Contidas No portal Da transparência Do município Estão Desatualizadas E não São suficientes Para que nós Vereadores Possamos Efetuar Uma análise Mais precisa De como Estão Sendo Aplicados Os recursos Na pasta Da educação É função Legislativa A fiscalização Sobre os Aspectos Contábil Financeiro Orçamentário E patrimonial Do município Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva 25 de fevereiro De 2021 Adilson Castanho Vereador DEM Em discussão O requerimento Peço licença Para retirar A máscara Boa noite A todos Casa cheia Hoje Saldo A mesa Constituída Os nobres Pares Que me traz A tribuna Em relação Ao requerimento De minha autoria No que se trata Os gastos E investimentos Na pasta Da educação Porque do motivo Eu peço Que nos informe De julho Até o presente Momento Que no site Da transparência Ele não está Completo Você entra lá Ele não tem Demonstrações De despesas E tudo mais Também O que me levou A esse requerimento É a questão Da volta Às aulas Gradativamente Mas As aulas No nosso município Elas voltaram Vale esclarecer Que é por opção Dos pais Responsáveis Em mandar ou não Os filhos Às escolas Mas para que isso Volte ao normal A gente Tem que estruturar E qual a forma De estruturar Não existe Outra forma A não ser Com dinheiro Com investimento Que é a questão Das medidas De segurança Então esse é o motivo Que eu peço Aos nobres pares Que me acompanhem Nesse requerimento Porque A preocupação O Estado Ele Já iniciou O Volta às Aulas Acho que setembro Do ano passado E o município O nosso município Ele não acompanhou O Estado Ele optou Por não voltar Às aulas Não é essa Discussão A discussão É a seguinte Será que houve Investimento Por volta às aulas Será que os recursos Do final Do mandato passado Foram investidos No segmento De voltar às aulas Esse é o porquê De eu estar fazendo Esse requerimento Isso daí vai dar um norte Melhor Para que nós possamos Discutir sim Se está tudo correto Se tem dinheiro Se não tem Para capacitar as escolas Para estruturar as escolas Para receber os alunos Para verdadeiramente A gente conseguir Retomar as aulas Como um todo Para isso É o que eu falei Precisamos saber Quais foram Os últimos investimentos Feitos Peço aos nobres pares Que me acompanhem No requerimento Muito obrigado O requerimento Continua em discussão Pedi licença Para tirar a máscara Pelo distanciamento Para que possa ser Melhor compreendido Boa noite a todos Cumprimento O excelentíssimo presidente E a mesa diretora Os meus nobres pares O público aqui presente Os funcionários da casa E o público que acompanha Pelas redes sociais Gostaria de parabenizar O presidente Por esse requerimento Porque todos sabem Porque todos sabem É a nossa função É uma das nossas principais funções E a gente precisa Realmente saber Porque a discussão Hoje Em torno do retorno Presencial das aulas É muito grande E eu pedi para comentar Presidente Porque Nós da comissão especial De acompanhamento Das ações contra o covid Do qual o vereador Vande é presidente Nós estamos fazendo Visita nas escolas E acompanhando Essa questão Em loco Então aí Esse requerimento Vai abastecer A comissão Vai nos dar Subsídio Para a gente Confrontar Com o que a gente Está vendo Nas escolas Então é muito importante Parabéns Pelo requerimento Essas informações Serão fundamentais Para que a gente possa Fazer um relatório Bem fiel Do que A gente Está vendo No retorno Nas aulas E principalmente Nesse tema Então eu também Peço aqui Já declaro Meu voto favorável E peço o apoio Dos nobres pares Obrigado Que agradeço Requerimento Continua Em discussão Não havendo Mais vereador Para discutir Nós vamos Passar O requerimento Para votação Peço que todos Tenham calma Se precisarem De um apoio técnico A gente não tem Tempo estimado Para que vote Se tiver alguma dúvida Tem o apoio técnico Aí E assim Nós vamos fazer O requerimento Está em votação Encerrado a votação O requerimento Foi aprovado Por unanimidade Passaremos A leitura Das indicações Indicação Número 86 De 2021 Indica A manutenção Das vias Dos bairros Douradinho E a Mola Faca Senhor presidente É só A emenda E a autoria 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 do vereador Mauro Vieira Machado Vereador PT Indicação Número 87 De 2021 Indica A necessidade De tradutor Da língua Brasileira De sinais Libras Em atividade De interesse Público Realizado No âmbito Do município Autoria Nilza Maria Dos Santos Godinho Vereadora PSDB Indica A manutenção Das instalações Do mercado Municipal De piedade Orlando Gomes De abril Autoria Maria Vicentina Godinho Pereira Da Silva Vereadora PSD Indicação Número 89 De 2021 Indico A instalação De iluminação Pública No bairro Do Gurgel Autoria Vereador Mauro Vieira Machado PT Indicação Número 90 De 2021 Indica A análise De viabilidade De se instituir O programa De recuperação Fiscal Do município De piedade Refis Autoria Dos seguintes Vereadores Vereador Mauro Vieira Machado PT Vereadora Dilson Castanho DEM E vereador Vande Augusto Rodrigues DEM Indicação Número 91 De 2021 Indica Manutenção Da rua Gustavo Sonnenberg Na Vila Moraes Autoria Do vereador Alex Pinheiro Da Silva Vereador PTB Indicação Número 92 Barra 2021 Indica Manutenção Da rua 13 Do bairro João Garcia Assinado Vereador Alex Pinheiro Da Silva Vereador PTB Indicação Número 93 De 2021 Indica Estudo De implantação De lombo Faixa Na rua José Escanhoela Próximo Ao lar São Vicente De Paula Assinado Vereador Caio César Da Silva Martori PSDB Indicação Número 94 2021 Indica Manutenção Da estrada Do Roseiral Que dá Acesso A Cachoeira Do Bernardo Alemão Assinado Vereador Caio César Da Silva Martori PSDB Indicação Número 95 De 2021 Indica Manutenção De vicinais No bairro Dos Correias Próxima Igreja Congregação Cristã Do Brasil Assinado Vereador Caio César Da Silva Martori PSDB As indicações Serão Encaminhadas Ao senhor Prefeito Municipal Passamos Aos inscritos Em tema Livre Primeiro Vereador Inscrito É o vereador José Anésio Xavier Lemes Peço licença Para tirar a máscara Novo Presidente Mesa Vereadora Vereadora Chuca Vereadora Maria Vicentina Quero Cumprimentar Também A todos Os funcionários Da Elvio No qual Cumprimento Lúcio Também E vocês Que nos acompanham Pelas Prataformas Digitais O nosso Funcionário Aqui do Legislativo Meu Boa noite A toda Eu venho A tribuna Aqui Para realmente Presidente Presidente De repente Esse Requerimento Que o nosso Presidente Colocou Que foi Discutido E votado Aqui Vem de encontro Com esse tema Livre Porque Porque quando Nós Eu estive Junto Com Nosso Presidente Adilson Nosso Vereador Junto Com Uma Secretária Da Educação Há um Um Mes Atrás Dois Meses Atrás Qual Que foi A Preocupação Do nosso Presidente Retorno Às Aulas Foi Realmente Né Presidente A A Situação De Higienização De tudo Mais Como Voltar Às Aulas Com Segurança E Foi Aí Que o Presidente Adilson Nosso Vereador Ele Comentou Na hora De usar O Alquigel Para Que Não Ocorresse Fatalidade Muitas Coisas Muitas Vezes Uma Criança Vai 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 Conduzir Esse Material Aí E Muitas Vezes Chega Sem Querer Atengir O Olho De Uma Criança Aconteceu Aqui Recentemente Um Fato Não Foi 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 Um Acontecido Porque As Coisas Acontecem E Onde Eu Senti No Olho O Quanto Esse Produto É Agressivo O Quanto Se Produto É Agressivo Então Fiquei Bastante Tempo Com Olho Bastante Sim Mais De Uns 48 Hora Com Olho Bem Assim Doendo Mesmo E Fui Parar Até Santa Casa E Senti O Quanto Que Tem Que Tomar Cuidado E Ver Realmente Foi Acontecer Comigo Porque Coincidência Eu Estava Na Reunião Com O Nosso Vereador E Presidente Junto Com a Secretária Maria Realmente Falando Dessas Condições Voltando As Aulas Com Segurança E Diante Desse Fato Acontecido Eu Queria A Minha Querida E Nobre Vereadora Chuca Que Quando Aconteceu Aqui Eu Realmente Saí Rápido Para Conduzir O Excesso Do Produto E Onde A Nossa Querida Vereadora Com O Coração Que Ela Tem Ela Foi Rapidamente Me Acompanhar A Vereadora Para Conduzir A Melhor Forma De Eu Sair Daquele Momento Que Eu Estava Passando Que Era Também Meu Amigo E Querido Vereador Alexandre Que Estava Lá Faz isso Conduz Aí Então Quero Deixar Meus Agradecimentos Ao Doutor Vando Nosso Vereador Também Que Se Preocupou Em Ligar O Vereador Mauro Que Estava Aqui Enfim A Todos Você O Nosso Presidente Que Tentou Entrar Em Contato Não Conseguiu Eu Tenho Certeza Que Todos Os Vereadores Aqui Os funcionários Desta Casa Aqui Quero Agradecer O Procurador Doutor Reginal Também Queria Levar Até Santa Casa A Camila Sempre Ali Zé Então Eu Quero Deixar Meus Agradecimentos O Agradecimento Ele Está Nas Escrituras Quem Não Agradece Eu Vejo Que Não Há Felicidade Em Que Não Agradece Então Vem Aqui Nessa Tribuna Agradecer A Todos Agradecer Pelo Acolhimento Pelo Apoio E Como Volto Está Nas Escrituras Porque Quando O Senhor Corou Agradecer Ao Mestre E Ele Perguntou Que Deu Outros Nove Que Não Voltaram Então Eu Sempre Vou Agradecer No Meu Mandato Passado Eu Usei Muitas Vezes Presidente A Tribuna Para Agradecer E Agradeço A Cada Um De Vocês E Deixo Aqui Presidente Todo Meu Carinho Meu Afeto E A Preocupação De Todo De Todos Vereadores E Dos Funcionários Dessa Casa E Da População Também O Doutor Caio Também Entrou Em Contato Comigo O Nosso Vereador Wande Além De Mandar Um WhatsApp Preocupado Eu Passando Em Frente A Prefeitura Municipal Ele Me Como Como Que Está Aí Então Isso Permite Uma Parte Pois Não Presidente Obrigado Na Verdade Era Fazia Parte Da Minha Fala Na Tribuna Uma Das Grandes Preocupações Que Eu Tenho Continuo Tendo É Com As Crianças Ter Acesso Ao Álcool Para Higienizar As Mãos Não Vejo Eu Que É O Método Mais Correto Tem Que Usar Outro Tipo De Produto Que Não Seja Inflamável Que Não Seja Agressivo A 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 Maneiras Mais Usada Para Higienizar As Mãos E Eu Me Preocupei Muito Com Isso Obrigado Eu Agradeço A Todos Muito Obrigado Pelo Apoio Próximo Vereador Inscrito Vereador Nelson Prestes De Oliveira Senhor Presidente Nobres Colegas Vereadores População Presente Boa Noite A Todos Funcionário Da Elvio Boa Noite A Todos Minha Fala Aqui Hoje É Uma Preocupação Que Eu Estou Tendo Presidente Que É O Seguinte Eu Acho Que Sobre A Vacinação Já Que Está Todo Pessoal Assustado Com Essa Epidemia E Ter As Vacinas Ter Os Exames Que Estão Prontos Então Logicamente Que Ali Onde É A Câmara Tem Lá O Lugar Para Fazer Os Testes É Isso Mas Eu Não Entendendo Muito Mas Eu Sei Que A Necessidade Às Vezes Puxa Desse Lado Para A Gente Comentar E Até Se O Prefeito Estiver Ouvindo É Bom Que Ouve Isso Daí Para Que Alguém Se Toque Porque Eu Estou Achando Que Quando Você Vai Fazer Um Exame Ele Tem Que Tem Um Acompanhamento Médico E Eu Não Estou Vendo Lá O Pessoal O Pessoal Fazendo O Pessoal Fazendo Os Exames E Não Tem Médico Lá Para Acompanhar Então Eu Acho Que Isso Daí Não Sei Eu Até Preciso Informar Mais Bem Com Algum Que É Doutor Médico Porque Eu Acho Que É Complicado Você Chegar Lá E Fazer Um Exame E Não Ter Um Médico Para Acompanhar Se Deu Positivo Se Deu Negativo E Depois Para Para Santa Casa Ou Vai Mandar Para Pro Socorro Não É Verdade Então Esse Daí Fica Um Fica Um Alerta Um Alerta Para o Pessoal Que Tomar Essa Providência Que Não É Assim Você Não Pode Fazer Um Exame De Qualquer Gente Sortar O Pessoal Na Rua E Não Sabe Para Onde Que Vai Permite Uma Parte Nobre Realmente É Muito Preocupante Não Sei Se Vou Ter Como Usar No Tema Livre É Uma Das Preocupações Minha Também Não São Todos Os Dias Que Está Tendo Médico No Local E Isso É Muito Preocupante A Pessoa Sai Dali Não Sabe Se Vai Para Santa Casa Se Vai Para Pronto Atendimento Porque Alguns Dias Está Ficando Sem Médico Que Não Teve Acordo Na Contratação Entre Prefeitura E Santa Casa Até Onde Eu Sei Que Eu Conversei Agora Há pouco Com Provedor Da Santa Casa Sobre Isso Obrigado É Então Eu Acho Que Eu Estou Mais ou Menos Certo Do Que Do Meu Pensamento E Eu Acredito Que Logicamente Que Alguém Tem Que Tomar Providência Porque Tem Que Fazer A Coisa Certo Não Adianta Nada Você Começar E Fazer Uma Coisa Que Não Tá Certo Já Que Vai Fazer Porque Eu Sei Que Tem Verba Pra Isso Tem Dinheiro Pra Isso Pra Bagar O Médico Pra Por Lá Então Eu Acho Que Esse Daqui Fica Meu Esclarecimento Alguém Que Quiser Tiver Alguma Dúvida É Bom Ver Porque Não É Assim Que Não É Assim Que Funciona Tem Que A Pessoa Que Vem Tomar Vacina Fique Tranquilo E Saber O Lado Que Vai Né Eu Mesmo Eu Não Fiz O Teste Mas Eu Acredito Que Que Se Alguém Precisar Fazer O Teste Tem Que Fazer O Teste E Fale Bom Aí Você Vai Pro Lugar Certo Vereador Se Me Permite Pois Não Ontem Estive Na Santa Casa Conversando Com O Doutor Gestionando A Própria Santa Casa Porque Muitos Trabalhadores Servidores Da Própria Rede Municipal Precisam De Atestado E Só O Exame Positivo Não Serve Precisa Do Atestado Do Médico Então Muitas Pessoas Vão Testam Positivo E Aí São Encaminhadas Para Santa Casa Para Que Os Atendimentos De Pessoas Que As Estão Numa Emergência Real Também Acho Muitas Pessoas Devem Estar Sabendo Que Hoje Tivemos Um Falecimento Da Esposa Do Dono Da Cito Gut E Me Parece Que Foi Um Acidente Que Foi Justamente Parece Que Na Mochila Na Cal Então Gente Vê O que Está Acontecendo Nessa Mochila Na Cal Aí Não É Brincadeira Nós Temos Que Tomar Uma Atitude Cobrar Alguém Para Que Tome Providência Porque Muita Gente Está Morrendo Nessas Estradas Pelo Amor De Deus Não Pode Acontecer Isso Daí Então A Gente Tem Que Tomar Presidente Eu Acho Que O senhor Que Está De Frente Eu Acho Que Seria A Gente Marcar Uma Uma União Por Responsável Onde A Sair E Conversar Com Esse Pessoal Aí Porque Só Estão Falando 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 E Não Acontece Nada Né Você Vê A Estrada Do Gente Que Tá Gente Morrendo E Cada Dí que Passa Mais Acidentes Acontecendo E Eles Nem Encostamento Nenhuma Máquina No Acostamento Passa Está Um Mato Só Está Uma Vergonha Aquilo Ali O Imposto Os Carros Que Saem Daqui Todo mundo Sabe Já Foi Falado Aqui Os Caminhões Que Saem Carregado Aqui Carretas E Carretas Carregadas O pneu Está Na Roça Porque Não Tem Acostamento Não Tem Nada Então O Acidente Deus Olívio Acontecer Qualquer Coisa Provavelmente Vai Acontecer Um Acidente E Aí Não Sabe O Que Vai Acontecer Então Eu Acho Que Nós Pois Não Pois Só Título De Contribuição Já Fiz O Ofício Pedindo Uma Reunião Com DR É Aí Tá Certo Porque Eu Acho Que Que Todo Todo Nós Aqui Eu Acho Que Não É Só Eu Todo Mundo Todo Nós Aí Até O Dono Da Empresa Aí Sabe Que A Coisa Ali Não É Brincadeira O motorista Que Viaja Ali Tem Que Tomar Muito Cuidado Nós Já Perdemos Pessoas Que Caiu Fora Do Acostamento Com Caminhões Já Morreu Que Foi O Caso Do Ilso Que É Muito Amigo Meu Que Morreu Há pouco Acho Que Uns Três Anos Atrás Tomou Caminhão Ali Porque Não Tinha Acostamento Então Eu Acho Que Nós Teremos Que Certo Presidente De marcar Essa reunião E Nós Vereadores Eu Acho Que Tem Que Vim Massa Para Conversar Com Essa Secretária Então Para Conversar Para Dar Uma Prensa Nesse Pessoal Para Que Faça Alguma Coisa Ali Meu Do Céu Senão Como É Que Aquilo Ali É Nenhuma Estrada Nossa O Movimento É Louco Todo Mundo Sabe Isso Daí Presidente Muito Obrigado Boa Noite A Todos Eu Que Agradeço Próximo Vereador Vereador Vande Augusto Rodrigues Boa 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 noite Boa noite a todos Boa noite Sr. Presidente Mesa Constituída Nobres Pares Público aqui presente E público que nos acompanha pelas redes sociais Hoje a primeira vez que eu vou usar a tribuna no tema livre e é para trazer o tema que eu já trouxe tantas vezes já levei para a Secretaria de Educação, já levei para os nobres colegas, já levei ao prefeito, que é a questão do reforço escolar para os alunos do quinto ano. Os alunos do quinto ano já perderam o quarto ano, agora com uma vez por dia da semana indo para a escola não vai dar tempo de recuperar e ano que vem esses nossos alunos vão para a rede estadual. Só para a gente ter uma noção da diferença da qualidade de ensino, o IDEB que é o índice que mede a qualidade do ensino do município do primeiro ao quinto ano é uma nota 7. Quando a gente coloca esses alunos do sexto ao nono, essa nota cai para 5,3. Vou separei alguns casos aqui um pouco específicos para a gente ter uma noção. Os alunos do Maria Helena Guazelli tem o IDEB 7,8. Quando eles vão para o Maria Paula, a nota cai para 5,9. Quando vão para o Carlos Augusto, cai para 4,8, perto da metade. Do Miriam, a escola do Caitezal, o IDEB é 7,5. Do Pagre Jorge, 7,5 também. Quando esses alunos vão para o Maria Helena, que é a escola estadual do Roseira, essa nota cai para 5,6. Ou seja, a qualidade do ensino do sexto ao nono ano do nosso município cai muito. Então, esses alunos que hoje estão no quinto ano, que já perderam o quarto ano, vão sair muito defasados da rede municipal para cair numa rede precária, que é a rede estadual. Aproveitando também o ensejo, eu quero dar alguns exemplos. Sobre, por exemplo, um estudo feito pós-segunda guerra mundial. Que as pessoas que ficaram sem escola pós-segunda guerra mundial tiveram sua média salarial diminuída em relação a quem entrou no mercado de trabalho antes e quem entrou depois. E a gente sabe, há diversos estudos que indicam que quanto menos estudo, menos salário. Ou seja, a gente tem tudo para deixar essa geração de crianças que se formaram ano passado e esse ano atrasadas e defasadas em relação às gerações que vão vir até depois delas. Ainda há a questão da sexualidade, que o aluno sai do terceiro ano e pula para o sexto ano. Ele não teve tempo de amadurecer. A gente tem a questão do bullying. Temos questões, eu trabalhei dentro de escola, eu vi alunos que eram alfabetizados, que liam com autonomia, que voltaram e se tornaram alunos alfabéticos, que são os alunos que leem sem autonomia, que têm algum tipo de dificuldade. Ou seja, em 2020, muitos alunos regrediram. Se em 2021 a gente não forçar um pouquinho mais, não é a prioridade para os alunos do quinto ano, nós vamos perder eles. E por que eu falo especificamente do quinto ano? Ano que vem, os alunos do quarto ano ainda estarão aqui. Os alunos do terceiro estarão no ano que vem e no próximo. E assim, sucessivamente. A gente consegue diluir esse tempo perdido. Quanto mais tempo eles têm na rede, mais a gente tem tempo para dar um reforço, para a gente tentar recuperar. E aqui quero fazer uma parte. Eu quero cumprimentar o pessoal da educação, os gestores, professores, e todos os servidores que estão dentro da escola, porque são eles que estão fazendo as aulas voltarem. A Secretaria de Educação ainda não repassou um real para as escolas. O que chegou para as escolas é a verba do PDDE, que é uma verba federal, não vem do município, e o município teve a obrigação de repassar. Nós que visitamos quase todas as escolas, eu, o doutor Caio, o Baiano esteve comigo em algumas, o Maurinho, verificamos que não há uma uniformidade no tratamento das escolas. A escola que tem o totem, tem escola que tem tapete sanitizante, tem escola que não tem nem produto de limpeza. Por quê? Porque foi feito dessa forma. O dinheiro chegou na escola e cada gestor decidiu como seria o seu, de acordo com sua realidade, de acordo com o seu, o valor que iria. Quero fazer também uma outra anotação, que é a questão da baixa adesão dos alunos da pré-escola, e nas fases iniciais, que é o primeiro e segundo ano, houve uma baixa adesão. E aí, eu acho que a gente poderia ter forçado um pouquinho mais os alunos do quinto ano, pois os alunos da pré-escola poderiam ter ficado um tempinho a mais em casa, e a gente poderia ter voltado com os alunos do quinto ano. Agora, espero que na próxima mudança de fase, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu espero que na próxima mudança de fase, em vez de a gente voltar para 35% todos os alunos de todas as turmas, a gente dê prioridade aos alunos do quinto ano. Também quero fazer, pegar o gancho aqui do Zé Anésio, do Camarão, a questão do centro de Covid. Houve um caso de uma professora que testou positivo para Covid, de uma escola rural, que ela dividia carro com outras professoras, essas duas professoras não tinham sintomas, mas tentaram fazer o teste, porque elas dividiam o carro com alguém que estava infectado, e não deixaram elas fazerem o teste pela ausência de sintomas. Precisamos urgentemente rever o protocolo de Covid. A gente não pode testar só quando tem sintomas, a gente tem que testar quando houver qualquer indício. O doutor K estava comigo numa escola, em que uma moça relatou que o esposo estava com Covid, porém ela não tinha sintomas, por isso ela não fez o teste, e ela também não conseguiu atestado. Ou seja, ela estava trabalhando com o marido na casa com Covid. Ou seja, se daqui a oito dias ela testar positivo, vai ter que dispensar a sala inteira dela, porque pode ser que ela tenha passado para a sala inteira, quiçá para a escola toda. Há também uma outra contribuição, foi nos falado em audiência pública aqui, pela secretária de Educação, que caso o professor testasse positivo para Covid, haveria reposição, o que a gente não está vendo na prática. A gente está vendo a turma sendo dispensada, o que está causando um certo prejuízo, porque há aquele receio de falar que a sala foi dispensada, porque o professor está com Covid, e aí as mães não sabem o que está acontecendo, os pais não sabem o que está acontecendo, há às vezes apenas uma sala dispensada, e está causando um certo desconforto, e com desconforto vem a desconfiança, o que pode prejudicar esse retorno das nossas crianças. Então, repito, precisamos urgentemente reforçar o protocolo de segurança dentro das escolas, e precisamos reforçar os alunos do quinto ano, para que eles não sejam tão prejudicados por essa pandemia. O próximo vereador inscrito é o Alex Pinheiro da Silva. Sr. Presidente, nove vereadores, vereadoras, população presente, funcionário dessa casa, meu boa noite a todos. Minha fala aqui nesta noite, referente ao centro de Covid também, bem esplanado pelo nosso vereador Nelson Pesto de Oliveira, que precisa mesmo ter ali um médico. Tem um caso de um funcionário público, que foi cometido a Covid, ele foi ali, fez o teste, e foi para casa. Só que aí, não sabia o que fazer, Mauro. Não sabia o que fazer, sem medicação, sem orientação. E aí, eu falei para ele, para ele ir na Santa Casa, e ele foi na Santa Casa, e foi passado os medicamentos certos. Então, é preocupante, mas ver isso, é bom rapidamente ser corrigido, é um centro de referência, para a nossa população aqui. Então, é bom que seja corrigido isso o quanto antes. Sabemos que a Covid está aumentando dia após dia, e devemos ter cuidado dos nossos munícipes o quanto antes, para que não possa acontecer um colapso na nossa saúde. Queria falar também aqui, nossa DR. Uma DR que não funciona aqui no município. Bom, agradeço ao presidente por ter feito um requerimento, pedindo para, um pedido, né, pedindo para a DR estar vindo nessa casa, porque infelizmente não funciona. Há quatro anos atrás, a gente começou a bater na Sabesp, que não funcionava na cidade, e começou a funcionar. E agora a gente vai estar aqui falando da DR. A DR não funciona. Faz quatro anos, estou fazendo um aniversário hoje, que eu fiz uma indicação para que pudesse colocar identificação de trânsito ali na entrada da Vila Xavier. Muitos conhecem aqui, é muito perigoso, logo após ter uma forte curva. E até hoje não foi solucionado esse problema. O nome do vereador Zé Anésio explanou aqui na reunião passada, que ele fez um pedido de um ofício de uma praca. E até hoje essa praca foi feita. Então se tem um órgão que não funciona no município, para nós não importa. Tem que ter, nós temos que criar meios para que as coisas funcionem no nosso município. E sabemos que um órgão que não funciona, não é bom estar no município. Não tem o que, por que ele estar no município. Queria também falar sobre a Burgirio Nacal. Infelizmente as pessoas continuam morrendo naquele lugar, nessa rodovia. E infelizmente, as pessoas que estão lá em cima, nossos governadores, governador, né, que tanto fala, já falaram tanto, já vieram várias pessoas nessa casa, espranar, mostrar o que ia fazer, o que ia acontecer. Fomos várias vezes em São Paulo, na presença do ex-presidente Nelson Presidente Oliveira, marcamos reunião em São Paulo. Mas infelizmente, só brá-brá-brá, só viaja à toa, só perca de tempo. Esperamos que agora possa ser resolvido isso, com reuniões concretas, que vai acontecer alguma coisa. Para que a nossa população não possa ser enganada. Tem que ser sim, sim, não, não. Vai fazer, vai. Não vai fazer, fala que não vai fazer, mas é bonito. Pode falar, Sr. Presidente, tem uma parte. Sr. Presidente, olha, eu já faz, faz muito tempo que estou aqui, venho cobrando, falando, e não adianta nada. Eu estou achando uma coisa, o que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que pegar esse, 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 chefe da ADR lá, que é o, o engenheiro da ADR, né, que toma conta aí, é o Wilson, e bater também, tem uma conversa muito séria com esse cara, porque não é possível. Todas as coisas acontecem aqui nessa cidade, ninguém faz nada. O Wilson ali, ele fica, não sei, quando chega sexta, quinta-feira, você pode procurar, que ele já não está mais ali. Ele já foi embora lá para a cidade dele, lá, só me larga tudo aí, não quer nem saber. Então, eu estou achando, o presidente, fazer um requerimento, pedir para esse cara, para esse senhor vir aqui, né, senhor vir aqui, para a gente ter uma conversa séria com ele. Ou, ou ele faz uma coisa mais ou menos certa, é porque não é possível ter uma DR desse jeito aqui na nossa cidade, um sucateado, um lixo. Então, eu acho que nós temos que pegar e conversar com esse cara de frente. Ou ele faz a coisa certa, ou então, desacupa, vai embora para a terra dele, deixa o outro que vem aí querer ter vontade de trabalhar, porque não é possível o negócio desse daí, não é possível, gente do céu. Nós ficamos aqui só falando, falando, batendo, 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 e ninguém, ninguém dá nem uma satisfação para nós. Eu acho que nós temos o direito de saber o que está acontecendo, o que vai ser feito, essa história se não acaba, Deus me livre, guardo, fui para lá ontem, pelo amor de Deus, como é que está acabado? Agora, parece que hoje estávamos jogando lá um pouquinho de... jogando um pouquinho de asfalto aí, muito obrigado. Obrigado, meu donelso, pela contribuição, é isso mesmo, infelizmente, quando não funciona, tem que parar. Eu sou a favor de meta, em todos os setores públicos, tem que ter meta, se não tiver meta, não vai funcionar nada, nenhum lugar funciona, meu amigo. Pode ver que cada um aí deve trabalhar no... eu trabalhei 15 anos, 20 anos no comércio, fui feirante, fui comerciante, e se eu não tivesse meta, eu não conseguia as coisas, é tudo com meta, tem que ter meta. Olha, órgão público que não tem meta, não funciona, infelizmente. E para terminar, eu queria aqui falar que fiz uma indicação 5 de 2021, que é do ProSocial, que veio o encontro da indicação do presidente, do Mauro, do Vande aí, do Refis Social, espero que o prefeito, que deve estar assistindo, ou vai assistir depois, atenda o quanto antes. O Refis Social é um programa muito bom, onde dá desconto, em multas e juros, e as pessoas possam pagar o ICPTU, o seu imposto, sem juros e sem multa, que a multa e juros do nosso município é muito alta. Muito obrigado. Próximo vereador escrito, Adilson Castanho. Por favor. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares. As sessões, elas têm sido bastante produtivas, né? Muitas discussões, e a gente, nem todos conseguem usar o tema livre aqui, temos inúmeros, inúmeros vereadores já escritos para o tema livre, e o tempo, ele é de uma hora e meia. Aí tem, nós, temos que deixar para a próxima sessão, mas assim, a gente tem conversado muito e a gente vê que o anseio aqui em relação a Bunjiru Nakawa é muito grande por todos. É lamentável, é lamentável que em 2021 as pessoas tenham que pagar com vida, por incompetência. pura incompetência. Não venha falar para mim que o Estado não tem dinheiro para investir, porque isso é conversa fiada. Bunjiru Nakawa já é pauta de muitos anos, inclusive com projetos e até empréstimo feito pelo governo para o melhoramento do nosso trecho, tanto a SP 250 quanto a 79. E se isso não aconteceu, não está acontecendo, eu não tenho outra classificação para dar a não ser incompetência. Eu sou desse jeito, falo direto o que eu tenho que falar e não mando recado para ninguém, a posição que estou me permite e eu cobro dessa forma. Eu não aceito, como eu disse na outra sessão, passar as margens de uma estrada, ver uma mãe carpindo em volta de uma cruz e uma flor levando e levando uma flor muitas das vezes com netos e assim por diante. E a gente sabe que perdemos famílias inteiras nessa estrada. Ficou os filhos, pai e mãe foram embora. E quem vive sabe o quanto é difícil conduzir sem pai e sem mãe ou às vezes sem o pai ou às vezes sem a mãe uma família. Então, é inadmissível, é impossível que inúmeros anos de um mesmo governo não tenha uma atitude relacionada à melhoria para o nosso município se tratando de estradas. Não é possível. Não dá para falar que não deu tempo de planejar, não dá para falar nada. Porque vem se repetindo mesmo partido, os governos do mesmo partido e a melhoria não acontece. Então, nada mais é coisa. Seu presidente, só uma parte para complementar. É realmente revoltante essa questão. Lembrando que chegamos a fazer até audiência pública com apresentação de projeto. Fomos para o palácio para assinar, para fazer a divulgação dos trechos que seriam beneficiados com o empréstimo do governo do Estado. E onde for parar tudo isso? Então, nós somos, sim, iludidos, ludibriados por projetos que não acontecem. Enquanto isso, as famílias vão perdendo dia a dia um elemento. Somente quem passa diariamente por aquela estrada sabe o quanto nós temos que chorar pelas vidas que foram perdidas. Obrigada, presidente. Eu que agradeço, nobre vereadora, pela contribuição. É exatamente isso. É vergonhoso, é inadmissível. E eu trato isso como incompetência. fiz um requerimento questionando a questão dos radares. Ali no alto de piedade, no trevo, porque já não tem obra mesmo, então o radar quebrava o galho e ajudava as pessoas a diminuir a velocidade e evitava os acidentes. Na semana que tiraram o radar teve um acidente com vítima fatal. Bairro do Ortista sem radar, Miguel Russo tiraram o radar e mais alguns outros lugares. a resposta que me chegou é que venceu os contratos de aluguéis de radar. Pasmem. Não tem competência nem para tomar dinheiro do povo, nem para ganhar dinheiro tem competência. Venceu o contrato dos radares e não contrataram mais empresas. Essa é a resposta. Não tem mais aluguel de radar, por isso tiraram os radares. E pior, não tem previsão para voltar. São inúmeros temas, a gente fala do DR aqui, fala a noite inteira, perde a paciência e assim vai, mas temos outros assuntos importantes também a ser tratado. Um deles é o projeto que foi lido nesta casa que tem a ver com a empresa Vila Elva. Está aqui o seu presidente, os funcionários, todos envolvidos, uma empresa tradicional no nosso município. E passa por um momento muito difícil, por um momento bastante preocupante. Não é só essa empresa, como inúmeras empresas, nosso comércio local, o Brasil, o país, o mundo e piedade também. A pandemia chegou, no início achavam que coisa de três, quatro meses estava tudo resolvido. Se estendeu, está virando um ano, está completando um ano, já completou, acho que completa dia oito de março agora, um ano da pandemia. e ela trouxe inúmeros problemas. E as empresas de transporte sofrem com isso. Não é só a Vila Elva, eu analisei inúmeras empresas, inúmeros municípios que passam pela mesma dificuldade financeira pelo momento que o país vive, pelo momento da pandemia. O que eu tenho a dizer? Primeiramente, nós, nessa casa, nós temos obrigações de seguir o que está dentro da lei, o que pode, o que não pode, esse é o primeiro passo. E, obviamente, que aqui todos têm a mesma liberdade para votar o projeto de lei, todos os projetos de lei, todos são livres. O recado que eu deixo, que é o momento ímpar, eu classifico para mim, que tenho 43 anos de idade, que vai existir dois mundos, até o Covid e pós-Covid, que foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida, em todos os sentidos. E a gente continua aí todos os dias enfrentando, lutando, mas a gente percebe que não vai embora tão cedo. Pois não. dá um minuto, por favor, por ordem. Eu gostaria que as pessoas nobres pares pensassem bem, analisassem bem, que é uma empresa que tem mais de 50 anos de piedade, quer dizer, que se torna uma empresa nossa que devemos apoiar e tentar reeguer para que continue somente com seus funcionários que estão aqui para dar o maior apoio. Então, eu gostaria muito que pensassem bem e que a gente analisassem bem para a gente poder reerreguer a nossa empresa, que se torna uma nossa de 50 anos de piedade, a mais de 50 anos. Obrigado. Eu que agradeço a contribuição, como eu vinha falando, temos todas as questões legais que nos envolvem, nós temos aqui um suporte técnico, temos aqui a procuradoria jurídica, temos aqui advogado entre nós, vereadores, e as pessoas com experiência, ex-prefeita Vicentina, Nelson, com o maior número de mandato entre os vereadores, e a gente está aqui nessa casa. A importância disso tudo, nós temos que analisar, sim, com a razão, mas é o momento também de pensarmos o que é melhor para o município. A gente sabe, me desculpa, mas eu conversei muito com o Lúcio, acho que isso não ofende, mas a situação é muito clara. Caso não entre esse recurso na empresa, a empresa não tem mais forças para continuar, principalmente com o transporte escolar. E o transporte escolar é de inteira responsabilidade do município. Caso isso aconteça, amanhã nós temos que ter uma solução. As crianças não podem ficar a servir para a escola, tanto estadual, municipal e tudo mais. As crianças precisam vir para a escola. Só assim nós vamos conseguir receber os repasses do governo para que o sistema continue caminhando. Sem criança na escola não existe possibilidade. O que faz uso a tudo que a gente recebe de repasse para a educação é a criança estar na escola. Obviamente que os profissionais, mas também as crianças. É um momento delicado, é um momento que todos nós precisamos conversar. Eu lamento, de verdade, eu não estou sendo leviano porque eu falei isso para o Geraldinho, para o prefeito Geraldinho hoje de manhã. Eu lamento que essa situação não foi mais conversada antes de chegar ao ponto do projeto chegar a esta casa. Fico muito triste porque é uma situação de diálogo. Não adianta as pessoas irem nas redes sociais e criticar, se ajudar uma tem que ajudar outra gente, não é assim. Nós estamos aqui para decidir por mais de 55 mil habitantes. Então nós não podemos em momento nenhum agir com o coração, nós temos que agir sim com a razão. E eu lamento que esse diálogo não foi mais aprofundado porque eu pedi a todo momento. Eu participei de duas reuniões, mas queria que todos os vereadores tivessem participado, alguns que chegaram participaram, mas essa conversa antes de se fazer o projeto de lei tinha que ser mais afunilada para não dar essa repercussão, para não dar esse impacto, para não causar ainda mais pânico, ainda mais desespero em todos. Mas eu creio e confio nesta casa e sei da responsabilidade de cada vereador, cada um com o seu jeito aqui, mas tive a oportunidade de olhar e perceber o perfil de cada um e sei que em todas as decisões aqui, todos têm sido muito preocupados com a população. em momento nenhum, só um minuto para concluir, em momento nenhum existem aqui questões políticas. A preocupação desse grupo é com a população. É isso, tem aqui o assunto da saúde que é muito preocupante, vivemos um momento ruim, onde Santa Casa e Prefeitura não se entendem. Isso precisa acabar, isso precisa ter uma solução. Falarei isso na próxima. Obrigado. Infelizmente, encerrou o tempo. Prefeita, a ex-prefeita, vereadora Vicentina seria a próxima, ficará para a próxima sessão e os demais vereadores. está encerrado o expediente. Consulto os nobres pares, podemos dispensar o intervalo regimental. Não. 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 Todos de acordo? Como ninguém saiu do plenário, não há necessidade de fazer nova chamada. Passamos para a ordem do dia. Processo nº 7672, barra 2021. Procedência, vereadora Dilson Castanho. Assunto. Desculpa, eu não consultei os nobres pares. O projeto já foi lido, podemos dispensar a leitura? Sim. Sim. Então, vamos direto à leitura dos pareceres. Muito obrigado. É só para introduzir. Assunto, projeto lei nº 4, 2021, declara de utilidade pública a associação Racing e da outras providências. Não. 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 É esse. É, acho que sim. Sim. Os pareceres, então. Comissão de Justiça e Redação. Processo Câmara Municipal de Piedade, 7.672-2020, Projeto Lei nº 04-2021. Autoria, Poder Legislativo. Declara de utilidade pública a Associação Racing e da Outras Providências. Parecer do relator. O presente projeto segue regular tramitação nessa casa com a leitura em plenário e parecer jurídico. Analisando o projeto, verificamos que ele atende os requisitos da iniciativa competência, bem como encontra-se devidamente justificado. A Procuradoria Jurídica apontou também, exarou seu parecer favorável à aprovação do projeto. Dessa forma, entendemos que o projeto é constitucional, por isso opinamos pela aprovação do presente projeto. É o parecer, sala das comissões, 23 de fevereiro de 2021, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Projeto Lei, número 4 de 2021. Processo Câmara Municipal de Pedade, número 7672, 2021. Autoria, vereador Adilson Castanha. Declara de utilidade pública a Associação RACE e dá outras providências. Parecer. Exposição da matéria. O projeto visa declarar a Associação RACE, organização sem fins lucrativos em utilidade pública. Conclusão do relator. Entendo que o projeto deve prosseguir o seu trâmite, pois é de interesse público, uma vez que tem como objetivo fomentar o automobilismo nacional, promovendo eventos de categorias de base, além de implementar a prática, o ensino e a pesquisa e o desenvolvimento do esporte a motor. É o parecer, sala das comissões, 23 de fevereiro de 2021. Assinados, Alexandre Pereira, presidente e relator. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. E Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Em discussão, o projeto. Mesa Constituída, nobres pares. Projeto de lei. Para mim fica muito fácil defender e falar de um projeto de lei onde a pessoa que está à frente dessa instituição, dessa associação é o piloto Serginho Gimenez que se faz presente nesta casa acompanhada da sua advogada Ingrid e a família Gimenez a história da família Gimenez assim como a história da família Rés assim como a história de inúmeras famílias no nosso município. As pessoas que vieram aí, que desbravaram, que desenvolveram o nosso município e tem continuidade tem sequência estão aqui esse é o grande diferencial do nosso município. meu avô brincava que quem bebe desta água dificilmente vai embora daqui e isso é fato. Por que fiz esse projeto de lei? Já iniciamos uma conversa uma parceria que através dessa instituição nós vamos conseguir desenvolver projetos dentro do nosso município voltados à educação em vários sentidos. Visitei com o Sérgio a tradicional escola Cônigo. Escola Cônigo é a mais antiga por isso ela é a que mais precisa de coisas de reformas de adequações e assim por diante e é o coração da educação do nosso município. Quem não passou ali pelo Cônigo Carlos Augusto e as demais mas o Cônigo é o coração da nossa cidade. Pediu uma parte? O Cônigo é o coração da nossa cidade. vou falar o Sérgio a frente ele vem desenvolvendo em inúmeros municípios projetos como é a questão da educação do trânsito para as crianças para os adolescentes como a gente falou aqui também criticamos sim o DR mas também não podemos em momento nenhum dizer que muitos dos acidentes também são por imprudência por falta de cuidados eu passo por esse momento uma grande preocupação minha filha está para fazer 18 anos e o sonho de todos os adolescentes fazer os 18 anos é o que? A carteira de habilitação eu sei que através dessa parceria ele vai conseguir introduzir na nossa rede municipal que essa é a nossa conversa essa é a nossa intenção essas noções básicas de trânsito esses ensinamentos além de inúmeros outros projetos essa instituição dele é especialista em buscar verbas verbas que eu falo que muitas das vezes estão lá perdidas nos cofres públicos que não vêm para o nosso município por falta de projeto conversei com mais um advogado que é a frente dos projetos e a especialidade é exatamente buscar essa verba que está lá perdida e trazer para o nosso município se a gente for falar aqui ele em cá permite uma parte presidente para a compreensão o município de piedade a prefeitura de piedade através da secretaria de educação em parceria com o DITRACOP desenvolve na semana do trânsito com as crianças do quinto ano um trabalho muito bom nesse sentido só que a gente vê a lacuna por exemplo na rede estadual então tenho certeza que a associação pode trabalhar com aqueles alunos que já estão próximos de tirar a habilitação então acredito que vai ser de grande valia que a instituição atue nesse sentido para colaborar com o que o município faz com as crianças menores é isso presidente muito obrigado novo vereador é exatamente isso então o caminho é esse a gente precisa abrir uma porteira trazer essa parceria ele piedadense aqui do nosso lado mas na conversa não é crítica é uma fala porque é fato então acho que a gente não está ofendendo ninguém aqui em falar a verdade ele nunca teve oportunidade de desenvolver alguma coisa no nosso município exatamente por falta de apoio e é esse apoio que eu tenho certeza que essa casa vai dar e esse projeto de lei é uma das coisas necessárias para uma instituição correr atrás de verba buscar verba todos os vereadores sabem por que a escola cônigo a escola cônigo ela vai ter o modelo de de a escola de período integral então depois do término da aula fica aquele espaço e se Deus quiser que tudo caminhe bem a gente vai cumprimentar através desses projetos e mais projetos sociais essa intenção aproveito porque trata-se do grupo Gimenez Irrigação no qual também ele faz parte e deixar o meu agradecimento aqui não falei ainda nessa tribuna mas no momento de desespero que a vacina estava para chegar e ali no pronto-socorro nós não tínhamos um gerador como que ia receber a vacina uma queda de energia poderia levar tudo isso a perder que a gente sabe que não pode ficar em momento nenhum sem o congelamento sem o resfriamento desculpa então o grupo Gimenez através deles fomos lá pedimos eles foram muito prontos tiraram um gerador que atende a empresa deles arriscando ficar lá períodos sem poder trabalhar e ceder gratuitamente para o município para atender essa nossa necessidade então isso fica mais do que provado que são parceiros do nosso município e com esse projeto de lei nós vamos só fortalecer isso senhor presidente me permitam uma parte só do meu artículo de contribuição acerca da escola Cônigo a escola que eu trabalhei lá ela realmente está bem está bem acabada quero parabenizar até a instituição por ter tido esse olhar para a escola porém em 2019 consegui com o deputado estadual Daniel José do partido novo uma emenda parlamentar de 150 mil que foi que houve contrapartida do município de mais 200 mil então já há plano de trabalho já houve todo o orçamento todo o projeto aprovado está agora no FDE esperando a aprovação do FDE para que volte para nós para que a gente já possa iniciar a licitação então a escola agora vai ser reformada vai ter um espaço de convivência tem um projeto ali logo na entrada aquela de frente ao objetivo vai ser um espaço para aula ao ar livre ali a escola já vai vai sofrer algumas adaptações e reformas agora no próximo ao que tudo indica nos próximos meses até o final deste ano que ótimo nobre vereador a gente sabe né está falando acho que de algo próximo de 400 mil 350 mil né agosto modo falando que é uma das áreas que eu já trabalhei né que é construção reforma a gente sabe que a reforma daquele espaço gasta no mínimo um milhão e meio questão de ordem senhor presidente a gente sabe das necessidades no município mas eu gostaria de pedir mais atenção realmente ao projeto de lei porque fugiu bastante o tema peço desculpas pois meu nobre vereador é a forma que o senhor está enxergando mas aqui tudo é voltado a justificativa do projeto de lei mas é isso então peço o apoio dos nobres pares né e vamos sim buscar não só essa como mais parcerias porque o nosso município necessita nós só vamos atender as necessidades do município obviamente com recurso existente mas através de parcerias a gente sabe que o cobertor é curto para atender tudo agradeço e peço o voto favorável muito obrigado continua em discussão o projeto de lei boa noite excelentíssimo presidente mesa constituída nobres pares quero aqui agradecer também a presença dos grandes amigos né vamos dizer de piedade duas famílias família res família jimenez outros também presentes outra população porque esta casa é aberta para a população esta é a nossa casa de todos e quero também cumprimentar os que nos assistem que participam da sessão através das redes sociais eu digo que o cônigo a escola cônigo ela carrega em suas paredes em suas portas no seu chão a história do município de piedade por ela passaram pelos bancos escolares tantas pessoas tantas pessoas que hoje comandam o nosso município cabeças que estão à frente de grandes projetos mas ali também guarda nada mais do que a a geração do conhecimento de piedade nós passamos por lá eu estive lá não somente como aluna mas também trabalhando naquele espaço a minha mãe passou por lá a verdade a escola cônigo ela é um sinônimo de de piedade piedade que estava aflorando mas eu quero aqui ressaltar que além da história e além das paredes nós temos que pensar na formação da conscientização dos alunos que ali estão além dos espaços físicos daquela escola nós precisamos de uma educação competente em formação de cidadãos por isso eu louvo esse projeto se a intenção é formar ali um centro de referência para o município que ela seja que esse projeto traga para piedade um centro de referência de formação e conscientização dos nossos alunos porque se hoje nós falamos também da falta da presença dos nossos governos vamos falar assim já no plural passados com relação a estrada com relação aos acidentes é porque nós sabemos que a educação nesse momento não recebeu o tratamento que teria que ser dado falamos em conteúdo falamos em projeto um projeto de vida projeto de futuro projeto de formação de uma cidade consciente e eu quero aqui mais uma vez ressaltar que quando nós falamos em educação nós estamos dando exemplo para as futuras gerações isso é processo isso não se faz com passe de mágica é um processo e nós sabemos que o trabalho desenvolvido não somente nas nossas escolas na nossa escola o trabalho desenvolvido fora exemplo exemplo de trabalho de vocês trabalho do nosso motorista trabalho dos nossos empresários trabalho dos nossos vereadores trabalho da nossa população dos nossos agricultores que são exemplo para o nosso município mas nós precisamos de muita consciência obrigada eu se for da minha parte eu já estou encerrando a minha defesa obrigada o projeto continua em discussão senhor presidente discute o projeto senhor presidente por questão de ordem eu gostaria de pedir ao senhor que pedisse para os pares os vereadores que acompanham e discutem o projeto para realmente tocar em relação ao projeto porque fugiu muito do tema quando fala em educação fala em estradas não tem nada em relação ao projeto porque é declara de utilidade pública associação race e da outras providências seria em cima deste tema nobre vereador respeito a sua posição mas gostaria que o senhor entendesse talvez o senhor não tenha lido num todo projeto que um dos caminhos uma das coisas que a ONG que a instituição faz é exatamente nesse sentido e também para que fique claro já existe protocolado na prefeitura o pedido de adoção daquela escola por parte dessa instituição independente desse projeto peço licença para tirar a máscara quando eu volto cumprimentar a mesa os demais vereadores e a população esse projeto tem meu apoio tem meu apoio porque vem de encontro senhor presidente com aquilo que a gente vem buscando é um momento difícil mas seu projeto são conhecimento o projeto vem de encontro com as novas com a cultura e eu não vou fugir do projeto a família de Mendes são visionários empreendedores como a família reza então nós não podemos senhor presidente deixar de aprovar um grande projeto um projeto que vem de encontro com as nossas necessidades no município aqui de Piedade então esse projeto tem meu apoio e voto quantas vezes for preciso esse projeto senhor presidente muito obrigado eu que agradeço continua em discussão senhor presidente mesa nobres pares população que está presente aqui que acompanha a gente também pelas redes sociais funcionários da empresa da Vila Elvio pessoal da Gimenez em relação ao projeto faço questão só de deixar minha opinião favorável de que assim piedade precisa muito e quanto mais trabalho tiver voltado para crianças e adolescentes se é um trabalho que beneficia as nossas crianças não tem como de jeito nenhum eu estou contra que é algo uma bandeira que eu defendo há muitos anos então que apareçam com certeza vão aparecer outros e outros projetos nessa Câmara Municipal e que sejam aprovados tá bom para que beneficiem nossas crianças nossos adolescentes estamos perdendo muitos na vida por aí estão se formando aliás estão chegando aí como o novo presidente disse sua filha completando 18 anos para tirar a carta assim como muitos e muitos outros a gente vê pela cidade adolescentes passando dos limites com as suas motos com os seus carros toda hora que a gente está na cidade a gente vê essas situações terríveis de motos sendo empinadas de carros andando que nem doidos normalmente são adolescentes que estão ali dentro então projetos para que eduque porque assim como eles podem acabar tirando a vida deles podem também tirar a vida de muitas e muitas famílias então reforço projeto nessa Câmara Municipal que beneficie crianças e adolescentes vai ter sempre meu apoio tá porque isso aí salva a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes obrigado gente eu que agradeço muito nobre vereador projeto continua em discussão não havendo mais vereador para discutir coloco o projeto em votação o projeto de O projeto foi aprovado por unanimidade. O projeto foi aprovado por unanimidade. A articulação ao senhor Tetsuneo Kusikumu, pelos serviços prestados em nosso município. Pela ordem. Também já foi lida a moção, os nobres pares dispensam a leitura da mesma? Sim. Faremos a leitura... Desculpa, discussão da moção. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não está aberta. A matéria não foi aberta para votação. Peço um pouquinho de paciência a todos. É a primeira sessão com voto eletrônico. E, por isso, a gente vai ver que é um pouquinho mais duro. Não está aberta. Não, não está aberta. Não, não está aberta. Não está aberta. Obrigado. Teve uma falha e nós vamos passar pela votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Desculpa, tem que ser nominal, né? Vamos fazer a chamada e a votação é nominal. Quem estiver de acordo... Abriu, presidente. Voltou. Opa! Agora sim. Moção aprovada por unanimidade. Processo número 7.662 de 2021. Projeto Lei número 2 de 2021. Institui a semana do protagonismo feminino no município de Piedade e da outras providências. Substitutivo também já foi lido, senhores, dispenso a leitura do mesmo? Sim. Então podemos iniciar a votação. Em segundo turno. Se alguém quiser discutir, está aberta a discussão. Eu gostaria. Eu gostaria de discutir. Não, só reafirmar. Gostaria de solicitar a dispensa dos... A dispensa do protocolo. Mais uma vez, cumprimentando a todos. Este projeto-lei é da minha iniciativa. Óbvio. Porque eu ressalto o papel da mulher na sociedade contemporânea. Não só um papel de uma pessoa que produz e é capaz de estar provocando transformação. Mas uma pessoa como os homens que podem muito bem ser e tornar-se uma pessoa de destaque, uma pessoa que vem a trazer a todos benefícios de um trabalho produzido. Objetivo maior foi exatamente promover o reconhecimento e a participação feminina na sociedade. Bem como a conscientização da população com relação aos direitos das mulheres. Nós vamos falar em direito das mulheres somente no momento quando temos lá um feminicídio. Quando as mídias publicam as mulheres abusos com relação às mulheres. E nós sabemos que as transformações sociais ocorridas nas últimas décadas evidenciaram o papel das mulheres e a luta das mesmas com relação à equidade. Como nós falamos, aqui nós não queremos defender causas feministas, mas sim a equidade, o direito da igualdade com o reconhecimento. E além do mais, a igualdade ainda levando em consideração as limitações dadas às mulheres com relação ao trabalho, com relação à participação na política, com relação a estereótipos, rótulos que são construídos. A mulher é frágil, a mulher não é capaz, é ela que vai estar à frente de um projeto, é ela que vai dirigir uma empresa, uma multinacional. Sim, também uma mulher pode. Não somente os homens, também uma mulher. E nós temos muitos exemplos. Historicamente, nós podemos falar que não basta apenas uma transformação legal, a transformação tem que ser da alma. Esta frase não é minha. Esta frase foi utilizada há 100 anos atrás pela ativista norte-americana chamada Emma Coleman. Em 1921, ela disse que as transformações não poderiam acontecer apenas na Constituição, coisa que no Brasil aconteceu a partir de 1934, quando foi dado o direito ao voto da mulher. A mulher não tinha voz. Ela passou a ter, em 1934, na Constituição Federal. Em 1977, um avanço, 77, a lei do divórcio acabou aquela pendência da mulher com relação ao desquite. E com a Constituição Federal de 1988, realmente está ali, oficialmente descrito a igualdade de direitos. Entretanto, de fato, de fato, de fato, de fato, de fato, temos os índices que foram apresentados. As mulheres são quase 67% das vítimas de agressão física no país. Levando em consideração que esse número é subestimado, pois muitas não procuram os seus direitos e não registram oficialmente as agressões. Sobretudo, aquelas praticadas ali dentro do lar, as agressões domésticas. Para isso, veio a lei Maria da Penha. Ela foi o grande diferencial no momento em que as mulheres sofriam as agressões e não tinham esse amparo legal. No estado de São Paulo, na comparação entre março de 2019 e março de 2020, a quantidade de feminicídios sobrou de 13 para 19. É um absurdo ainda as mulheres serem mortas, muitas vezes pelos seus parceiros. Por que a força masculina? Por que a mulher não pode dizer não? Por que esse não não é aceito? E o sim também pode ser aceito. Não sou feminista nesse ponto de dizer que temos que ser, vamos dizer, duras. Não, o sim também. Mas é um sim que tenha retribuição. Um sim que tenha igualdade. Um sim que venha da alma. Um sim consciente. E é por isso que eu estou aqui colocando a semana do protagonismo. Vamos discutir. Vamos formar grupos. Vamos levar para a sociedade informação, vamos levar conhecimento, vamos promover as nossas mulheres pedadenses. Tantas mulheres pedadenses fortes, guerreiras. Tantas mulheres pedadenses atuantes na nossa sociedade. Levando à frente muitos lares, muitas vezes sozinhas. Muitas vezes levantando na madrugada com seus pares, com seus maridos, para ir lá produzir na mesma escala que o homem, que o marido produz, o agricultor. Vamos divulgar o nosso trabalho, vamos falar sim dentro de uma sociedade opressora, de uma sociedade com características ainda patriarcal. Vamos atuar. É por isso que eu convido as mulheres a participar. A participar da política. Não precisa ser política, não precisa ser política partidária, mas a participar dos conselhos, a participar das comissões, a participar dentro da escola do seu filho. As mulheres precisam fazer valer um trabalho que é velado. E é hora de estar fazendo. É a hora e a vez da mulher. É óbvio, eu tive a honra e o orgulho de ter sido a primeira prefeita mulher de piedade. E é por isso que eu quero despertar lideranças femininas no nosso município. E nós sabemos que existem muitas e muitas estão lá nos seus lares, humildemente, fazendo a diferença, mas sempre dentro daquela sociedade que não dá a oportunidade para ela mostrar o seu trabalho. Enfim, agradeço. Gostaria muito que piedade, através desse projeto, tivesse uma semana voltada para os pontos positivos. Eu não quero entrar nesses índices aqui, falando do nosso município, e sim, mostrar e revelar para todos o nosso valor. Só a parte, presidente. Muito obrigada. Vereadora, só para reforçar mesmo, parabéns mais uma vez pela excelente ideia aí, dessa semana. E reforçando que a nossa cidade tem muitas mulheres por aí, assim como no Brasil, sofrendo e sofrendo muito. No meu último trabalho como conselheiro tutelar, a gente acompanhou várias famílias onde as mulheres sofrem. E elas não têm oportunidade, na verdade, nem dentro da própria casa. E muito menos na cidade ou no estado ou no país. Então, tem que ser fortalecido, sim, para que elas tenham o espaço delas e que elas se envolvam, sim, em tudo aquilo que elas vão até estar agregando muito. Assim como temos duas vereadoras aqui com a gente, a senhora e a vereadora Xuca, representando firme e forte aqui as mulheres na nossa Câmara. Obrigado. Agradeço, vereador Ney, a sua colocação e dizer que nós estamos, desde o início do século XXI, com apenas a representação de duas mulheres, sempre, na Câmara. A Xuca tem cinco mandados, o meu é o primeiro. Mas eu quero dizer que nós precisamos descobrir essas lideranças, aonde estão? Nós somos 50% do eleitorado brasileiro. E o mesmo índice desta Câmara é o índice da Câmara do Congresso, na Câmara, no Senado. É o mesmo índice, 15%. E nós também precisamos acabar com conceitos e práticas que elas são enraizadas. Existe como se fosse uma estrutura, principalmente das mulheres negras, das mulheres trans e das mulheres indígenas. Agradeço, o meu tempo já acabou, mas muitos direitos foram conquistados e nós temos muito a conquistar. Muito obrigada a todos. Continua em discussão. Presidente, mesa constituinte, novas praias. Pessoal, eu quero aproveitar esse projeto da Maria Vicentina, que fala da mulher, para agradecer uma mulher que está do meu lado, que é uma guerreira, que é uma vitoriosa. Eu estou aproveitando esse momento para dizer que eu tenho uma mulher do meu lado que me ajudou muito, porque eu era uma pessoa praticamente, vamos dizer, perdida. Jogada aí no mundão. E eu conheci, tenho uma história com ela, coisa mais linda. E esse é o momento exato de homenagear ela e falar que eu amo muito. Obrigado. Que é uma mulher da minha vida. Continua em discussão. Peço a dispensa das formalidades, com muito respeito. Parabenizo a iniciativa da vereadora Maria Vicentina. também não posso deixar de fazer minha fala, tendo em vista que também desenvolvo um papel que seria da mulher na minha casa. Para poder cuidar das minhas filhas, muitas das vezes tenho que me encaixar no papel que sempre é intitulado, que é dever da mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos. E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que vivemos em outros tempos, que a mulher, ela é tão preparada para o mercado quanto o homem, e em algumas situações ainda mais. Então, por que continuar com essa carga que toda a responsabilidade é da mulher? A mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos, e não é assim. Eu, graças a Deus, tive uma educação que, na verdade, hoje eu trato como uma escola de vida, como um aprendizado. sem eu saber, minha mãe já me preparava para eu viver o que eu vivo hoje. Para eu saber limpar uma casa, para eu saber lavar uma roupa, para eu saber fazer uma comida, não com a mesma perfeição das mulheres, mas, graças a Deus, na medida do possível, eu faço isso hoje. E valorizo ainda mais as mulheres, porque é bastante árduo. Eu acho que um casal, uma casa, ela tem que haver parcerias. Parcerias, né, o dia de trabalho, na maioria das vezes é tanto para o homem quanto para a mulher. Por que não dividir as tarefas de casa? Parabéns, a semana tem tudo a ver, né, mês de março, dia 8, dia das mulheres, como é chamado, mas dia das mulheres, para mim, é todos os dias. Muito obrigado. Continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, peço a dispensa das formalidades. Já é a segunda vez que eu uso a tribuna. Eu gostaria de parabenizar a vereadora Maria Vicentina pelo projeto de lei. E eu entendi qual foi o propósito desse projeto, que é do protagonismo feminino. Gostaria de lembrar, já que a senhora humildemente não lembrou, que a senhora, enquanto prefeita, foi autora do projeto que ampliou a licença maternidade das servidoras públicas de 4 para 6 meses. Sendo que é uma lei federal e que coloca como optativo para as empresas privadas e também para as prefeituras e governo do estado, para que eles possam regulamentar. Então, tinha opção, poderia não ser regulamentado, porque isso tem implicações financeiras na prefeitura, mas com bom senso e coragem, a senhora decretou a lei, o qual eu tive a honra de fazer a minuta, mas só para externar essa vontade e reconhecer esse justo direito. O protagonismo feminino, ele deve ser discutido para que a mulher e a sociedade entendam que o lugar da mulher é onde ela quiser. Ela tem esse direito, nós estamos vendo tempos difíceis em que a gente vê a escalada da violência, como bem foi citado aqui, a pandemia aumentou, a escalada da violência contra a mulher, e esse primeiro passo que a gente está dando aqui é importantíssimo para que a gente possa, aí sim, aprofundar as questões de apoio à mulher em todas essas questões de violência. Então, o protagonismo feminino, esse início de discussão com esse projeto, desenvolver ações que eu tenho certeza que a prefeitura, a Câmara e mesmo a sociedade civil organizada vão desenvolver projetos nesse sentido, para que a gente possa estimular a participação da mulher em todas as áreas, em todas as áreas. Então, parabéns, prefeita, para mim sempre vai ser prefeita, vereadora, por esse projeto, tenho o meu total apoio, acredito que dos nobres pares, e vamos trabalhar junto para que realmente o protagonismo saia do discurso e que as mulheres entendam o quão importante elas ocuparem todos os espaços. Aqui nós estamos numa casa de leis e não tem como não falar disso, né? Como você bem frisou, são duas, das 13 cadeiras apenas duas são ocupadas. A gente tem que lutar para que as mulheres entendam o quão importante elas estarem aqui contra... ajudando, contribuindo, na verdade, isso que eu queria dizer, contribuindo com o processo, trazendo o seu olhar para que a gente possa ter discussões aqui com maior diversidade. A gente precisa ter representatividade para que a gente tenha maior diversidade. quanto maior a diversidade de pensamento, porque cada um aqui carrega as suas próprias experiências de vida, profissional, política. Então, quanto maior for essa diversidade, maiores vão ser os debates e menor a chance da gente errar. Então é isso, parabéns e tenho o meu apoio ao projeto. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, vamos colocar em segunda votação. Eu vou fazer um pouco mais para discutir. . Obrigado. Aprovado em segundo turno por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta e nem vereador inscrito em explicação pessoal, antes de encerrar, convoco os nobres pares para realização da terceira sessão extraordinária de 2021, para tratar da seguinte ordem do dia. Aprovado em segundo turno por unanimidade. 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 Aprovado em segundo turno por unanimidade.